Baby B23, Afair de Cesar homenageia com vídeo sensual de anjo. Afair de Cesar Black fora do Baby B23, Globo, Mais e Magalhães publicou em suas redes sociais um vídeo onde aparece de roupas íntimas e com asas de anjo. O enfermeiro foi o anjo da semana no programa, ao lado de Larissa, após os dois vencerem uma prova em duplas. Nos comentários, os seguidores dela brincaram, a musa de Cesar Black. Alguiçou, Mais e contou ainda que ajudou Cesar a deixar gravados alguns vídeos que seu perfil oficial publicou. Para comemorar vitórias como na prova do anjo. Fomos pro lago Paranoá, aqui em Brasília, e pedi a Thalita para ficar atrás segurando a asa. Para que, quando eu começasse a filmar, ela levantasse a asa. Ficou lindo. Fizemos vários outros também sobre ele, contou. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo.